Olá, boa noite. O Opinião de hoje continua repercutindo os quatro anos de rompimento da barragem de Fundão e Mariana. Hoje recebemos o Zezinho do Bento, morador do distrito, um dos desabrigados desta tragédia. Fique conosco, o Opinião está só começando. O Opinião desta noite recebe o senhor José do Nascimento de Jesus, conhecido popularmente por Zezinho do Bento, um dos moradores desabrigados em Bento Rodrigues, desde o rompimento da barragem de Fundão em 2015, que deixou 19 mortos e um rastro ainda incalculável de prejuízos. Sr. Zezinho, bem-vindo à Opinião, bem-vindo à Top Cultura. É um prazer receber o senhor nesta noite. Ô Alisson, pra mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês na Top Cultura, na Opinião. E isso é importante pra nós atingidos, pra mostrar alguns esclarecimentos que às vezes estão esquecidos pra trás. E se não fossem vocês, televisão, jornalismo, talvez nós estivéssemos muito mais esquecidos. Mas como vocês existem, pra nós é muito importante participar de qualquer tipo de programa, na televisão, no rádio, no jornal. Então isso é importante pra nós esclarecer muitas coisas. Participação importante também é a sua de casa. Mande a sua pergunta para a nossa produção. Nós vamos apresentá-la para o Zezinho no terceiro bloco. O telefone lá da produção é o 3559-3903. Mande também o WhatsApp para o 98879-4985. Eu aguardo a sua participação. Zezinho, voltando a falar de tudo isso que o senhor já vive diariamente, o senhor está lá presente nas obras do reassentamento. Como é que está a vida de vocês passados quatro anos? Vocês que vivem numa comunidade próxima e hoje, de uma hora pra outra, se separaram e cada um vive em um lugar diferente. Como é que está essa vida de vocês hoje? A vida, a gente fica feliz porque está com vida, com saúde, graças a Deus, apesar de todos os tropeços. Mas muito triste porque nós tivemos aquele vínculo que a gente tinha familiar, nós consideramos todos de Bento uma família. O senhor viveu quantos anos na comunidade? Eu tenho já, pra 40 anos, eu estou indo agora pra 40 anos. Agora em novembro, dia 24 de novembro, vai fazer 40 anos lá no Bento. Então, eu fico muito feliz que eu tenha o Bento como se fosse a minha terra. Mas a união nossa era demais e hoje a gente passa meses, mais meses, sem ver uma ou outra. Sempre, quando a gente vê, tem uma missa mensal, que a gente vê mais pessoas do Bento, que é a missa da participação do coral de São Bento, uma missa mensal no Barro Preto. Então, é a oportunidade pra gente ver as pessoas. Mas não é isso que a gente quer, a gente queria estar no local que a gente estava. A expectativa de vocês estarem juntos novamente é com esse reassentamento. O senhor é chamado até de fiscal da obra, que o senhor está lá todos os dias. Como é que está essa expectativa de vocês irem para a nova casa de vocês? Eu não sou chamado como fiscal. Eu sou fiscal acordado pelo Ministério Público, representando toda a nossa comissão. Eu fui escolhido como representante, que eu tenho mais tempo, sou aposentado. Então, eu vou lá todos os dias e vejo que umas coisas andam muito rápido e outras é muito demorada. Isso é bom esclarecer. Que o movimento de pavimentação de rua, calçamento, rede provial, rede de esgoto, está excelente. Mas casa, desde o primeiro tijolo que assentou na primeira casa, até hoje ela não foi terminada. Ela está simplesmente com a laje batida. E a Fundação Renova já antecipou pedindo um prorrogamento de prazo. A comunidade não aceitou essa prorrogação de prazo. Com certeza. Foi na última audiência, eles entraram com esse processo de pedir até dezembro. Nós não aceitamos, nem nós da comissão, junto com a juiz e o promotor, o doutor Guilherme, toda a equipe dele, que dá todo o apoio à gente. Então, nós não aceitamos. E 27 de agosto de 2020, eles têm que entregar as nossas chaves a cada um morador. Se não entregar nesse prazo, é para receber um milhão ao dia de multa. E a gente não quer esse dinheiro. A gente quer as casas. Mas se não acontecer, eles têm que pagar por isso, porque é um atraso da empresa. Porque a tragédia aconteceu tão rápido. Por que as casas demoram tanto? Então, tem que ter uma equipe muito profissional, muito capacitada. A qualidade da obra, eu tenho certeza que está saindo excelente. Mas o andamento, a trajeta de toda a obra, para mim é lento. Agora eu faço, igual eu falei, as ruas, pavimentação, calçamentos, broquetes excelentes, passo rolo, fica muito perfeito. Mas as casas estão deixando a desejar. Eu estive conversando com um, que é da gerência da HTB. E ele me falou, eu perguntei para ele, fiz a pergunta ontem para ele. Então, ele falou assim, a casa vai ficar pronta em março. Eu falei, mas espera aí, já tem três meses que foi sentado pelo meu tijolo. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, mais cinco meses. Isso é brincadeira. Porque eu, como construtor, eu entrego uma casa e eu, mais dois pedreiros, se eu entregar com 60 dias, eu perco tudo que eu ganho. Então, por isso que eu tenho essa confiança de ser fiscal. Estou lá todos os dias e estou lá para cobrar para a nossa comunidade. Eu não defendo a minha pessoa. Eu defendo toda a comunidade. E não estou só com nós, não. Eles queriam trazer esse atraso que você pediu para o Paracatu também. Não, nós saímos todos juntos no mesmo dia. Por que atrasar? Atrasar para Bento e atrasar para Catu. Então, nós vamos sairmos juntos, nós vamos voltar juntos. Está certo, senhor Zezinho. A gente continua essa conversa bem agradável. No próximo bloco, o senhor aguarda um pouquinho. Nós vamos para um rápido intervalo. Você de casa, continue conosco. Continue participando. A gente volta em instantes. 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 Obrigado.